Neste vídeo, nós vamos aprender a como inserir imagem em um documento. Eu estou aqui no documento de Google, que você pode entrar, você sabe como, a parte do Drive, ouvindo no Mosaico e aqui em Documentos. Fiz aqui o meu documento, que é uma receita de bolinho de chuva, coloquei aqui, também com a formatação, estava toda bonitinha, e agora eu quero colocar uma imagem para ilustrar esse documento. Cliquei aqui onde eu quero que a imagem fique e vou inserir imagem. Aqui no inserir imagem, eu posso pegar uma imagem que já esteja no meu computador, aqui em fazer upload, eu posso pesquisar uma imagem na internet, posso pegar uma imagem que já esteja no Drive, uma imagem do meu Google Photos, se eu tiver o URL, o endereço da imagem, eu posso usar essa opção por URL, ou eu posso usar a câmera do meu webcam para tirar uma foto, para usar essa imagem agora. Eu quero pesquisar uma imagem na web. Você vai ver que já vai aparecer aqui do lado, olha, inserir imagens na web, eu já tinha pesquisado antes, na verdade ela vai aparecer assim para você, e vamos pesquisar, bolinho de chuva, clico aqui, vai aparecer várias imagens aqui, você não precisa nem sair do documento para fazer a pesquisa da imagem. As imagens já aparecem aqui bem legais. Olha, achei uma imagem legal, gostei dessa imagem aqui de bolinho de chuva, cliquei nela, posso clicar em mais de uma, se eu quiser inserir mais imagens, mas na verdade eu quero inserir só uma. Cliquei na imagem, aparece checkzinho azul e branco aqui, olha o item selecionado, inserir. Cliquei no botão inserir, ela vai exatamente para onde está selecionado, eu achei que ficou legal, olha, ilustrou bem a minha receita. É muito simples, inserir imagem, escolhe onde você quer pesquisar a imagem, ou onde a imagem já está, insere ela no documento. Outra maneira é pesquisar pelo botão explorar também. Eu posso vir aqui no botão explorar, bolinho de chuva, olha, ele já vai montar esse plano web, ou uma busca por imagens também, olha. Ok? Esse é o vídeo, galera. Olha, 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 olha